Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Eu sei que tem muita gente querendo comprar o Galaxy A54 5G disponibilizado aqui no Brasil em versão com 8GB de memória RAM, tanto na versão com 128 ou 256GB e eu estou aqui para comentar com vocês sobre os meus 50 dias utilizando esse smartphone não exatamente utilizando como aparelho principal, mas 50 dias testando o smartphone vocês devem saber que uma das coisas que se destacam nele é a tela Super AMOLED com 120Hz de taxa de atualização suporte a HDR10 Plus, tem também a certificação IP67 que torna o aparelho completamente resistente à água isso quer dizer que você pode tomar chuva, que você pode submergir o aparelho, pode mergulhar nas piscinas, nos rios só não pode mergulhar, não faça a burrada de mergulhar com esse smartphone na água do mar porque até ontem eu recebi uma pergunta de um inscrito, um seguidor perguntando se podia mergulhar com um iPhone na água do mar, não mano, não pode, até onde eu sei o que você pode mergulhar na água do mar é uma GoPro por exemplo, um Apple Watch, esses relógios inteligentes, porque eu já mergulhei, não tive nenhum problema e assim, é um dispositivo voltado para prática de esportes, então para mim não faz sentido você não poder mergulhar com um relógio que vai contar ali, vai registrar o seu comportamento na atividade física em nado por exemplo mas enfim, vamos falar aqui sobre o aparelho, tem alguns comentários, tem algumas coisas para passar a vocês sobre ele depois desse tempo utilizando ele, 50 dias já com o aparelho aí, já testei também o M54 que é muito semelhante a ele mas, de qualquer forma, a gente vai deixar links de compra do aparelho aqui na descrição do vídeo tanto da Amazon Brasil, quanto do Mercado Livre, que são as nossas lojas parceiras tem também o nosso grupo de ofertas, que eu não sei porque você não participa ainda, porque é de graça lá a gente compartilha diariamente diversas promoções parceiro mas, vamos voltar a falar sobre o Galaxy A54 porque eu não vou ficar aqui falando sobre a ficha técnica do aparelho vocês muito provavelmente já assistiram diversos vídeos, unboxing da galera falando sobre as características de design tudo que está dentro do aparelho também o que eu quero falar aqui é, meio que contar a minha experiência de uso com relação ao aparelho e uma coisa que eu notei que pode interferir na sua escolha se você vai de fato comprar o Galaxy A54 ou não é a autonomia de bateria que está todo mundo comentando inclusive a galera lá no nosso grupo de ajuda no Facebook eu tenho um grupo de... uma comunidade onde a galera tira dúvida um tira dúvida do outro meu Samsung Galaxy meu Samsung Galaxy Brasil meu Samsung Brasil eu não lembro o nome do grupo, agora me fugiu da mente mas está aqui na descrição do vídeo o link caso vocês queiram participar então, voltando a falar sobre a autonomia de bateria do Galaxy A54 que é o ponto mais importante, né? que eu acho que quando a galera quer comprar um smartphone ela quer saber sobre a autonomia de bateria, né? sobre a questão de duração então, isso eu acho muito importante e, gente, sendo sincero para vocês eu não consegui de jeito nenhum, mano fazer 8 horas de tempo de tela ligada aqui e eu fiz uma pesquisa com a galera lá que já comprou o aparelho lá na nossa comunidade e a galera chegou ali entre 7 e 8 horas de tempo de tela ligada o que, sendo sincero para vocês não é comum acontecer isso em um smartphone que tem uma bateria de 5000 mAh não era para acontecer isso um aparelho com essa capacidade de bateria era para você aí ter uns 10, 11 ou 12 horas de tempo de tela ligada assim como acontece em vários celulares da Xiaomi que eu já testei aqui se você pegar um Xiaomi aí com essa mesma capacidade você vai conseguir 10, 11 no máximo 12 horas de tempo de tela ligada e no Galaxy A54, volto a dizer você não consegue mal se consegue fazer 8 horas de tempo de tela ligada mas contando aqui um segredo para vocês um mistério eu consegui melhorar a autonomia de bateria, né? a duração fazendo o que? olha, eu vou ser sincero para vocês isso aí fica a seu critério ativar ou não eu estou utilizando ele na economia de bateria aí eu vou acessar aqui o menu de configurações aí tem a opção lá assistência do aparelho e bateria você vai aqui dentro de bateria novamente eu poderia até gravar a tela aqui, né? eu vou gravar a tela porque vocês já vão acompanhando vamos lá iniciar a gravação aqui espera aí, porque eu já coloco aqui do lado e vocês vão vendo aqui o processo e todas as informações aqui de bateria porque depois que eu ativei a economia de bateria o aparelho está quase aqui uma semana, né? em stand-by com tudo desligado e eu não estava conseguindo fazer isso, né? esse quase uma semana com o aparelho ligado aqui mesmo com o Wi-Fi a rede de dados da operadora desativada não estava conseguindo fazer isso mano, não é comum um smartphone fazer isso então eu cheguei à conclusão de que tem algum problema no software do aparelho que está causando essa drenagem fora do comum mas isso é comum nos aparelhos da Samsung a gente falou muito aqui da autonomia de bateria no Galaxy S20 FE toda a linha S23 a galera fala da mesma forma sobre autonomia de bateria e a minha conclusão é que você quer autonomia de bateria? Xiaomi Xiaomi é a escolha certa mas você perde em vários outros pontos também vocês devem saber então está aqui a tela do lado mostrando para vocês aqui as informações como vocês podem ver atualmente a porcentagem da bateria está em 53% eu vou aqui, olha só economia de energia ativada vou desativar aqui rapidinho e vou ativar novamente clica na opção para vocês verem o que acontece com o smartphone quando a economia de bateria é ativada vocês tem aqui, olha duração de bateria com energia com economia de energia uso de rede em segundo plano a sincronização e a verificação de localização serão limitados e a suavidade do movimento será alterada para o padrão 60Hz é uma coisa que dá para a gente viver sem sabe? se você quer uma maior autonomia de bateria você pode ativar essa opção aí e melhorar a autonomia de bateria inclusive eu queria saber de vocês se vocês ativarem a economia de bateria ative aí por alguns dias e comente aqui na seção dos comentários como foi se você sentiu uma melhora ou não se melhorou por exemplo o tempo de tela ligada conta aí na seção dos comentários porque eu preciso saber seus comentários também não dá para a gente ficar testando tudo a fundo aqui a gente precisa às vezes saber dos outros usuários o que eles estão passando com o smartphone então é legal que vocês comentem para eu ficar sabendo também e aí eu já compartilho o que vocês passarem para mim para outras pessoas em um outro vídeo aqui aí ele desativa também o Always On Display também não é necessário a gente pode viver sem isso aí limita a velocidade da CPU em 70% você pode fazer o teste né? ver se... porque depende muito do que você utiliza no smartphone às vezes a galera está comprando aí o Galaxy A54 somente para o uso básico né? eu quero ter um celular bacana né? com resistência a água com alto-falantes estéreo mas eu só uso o Facebook o WhatsApp o Instagram então ok você pode ativar essa funcionalidade aí que não vai afetar no seu uso diário agora para aquelas pessoas que usam mais a fundo o smartphone de forma hard sabe? joga bastante é melhor que não ative essa opção você vai ter que sofrer com autonomia de bateria infelizmente reduz também o brilho em 10% desativa o 5G no meu caso como eu moro no interior da Bahia não tem 5G aqui mal se tem 4G mano para que eu vou querer 5G? então vou lá desativa o 5G porque aí a rede não vai ficar oscilando tentando todo o tempo buscar uma rede 4G ou uma rede 5G então ok para mim e para finalizar limitar aplicativos e tela inicial para economia máxima de energia permita apenas aplicativos selecionados limite toda a atividade em segundo plano desative painéis Edge e mude para um tema escuro aí eu posso ativar essa opção aqui ou não eu preferi deixar desativado mesmo não há necessidade isso aqui já foi o suficiente para mim para a minha forma de utilizar o smartphone então recomendo que vocês façam isso vocês que já compraram aí o Galaxy A54 estão passando um perrengue danado por causa de autonomia de bateria agora para aquelas pessoas que estão pensando em comprar ainda aí vocês já ficam sabendo com essas informações que a gente está passando aqui né parceiro mas nem só de bateria se constrói um smartphone então a gente vai falar sobre outras coisas aqui com relação a minha experiência de uso nesses 50 dias utilizando o Galaxy A54 5G ou testando o aparelho uma outra coisa que eu percebi no smartphone ao longo desse tempo aí ele tem tela AMOLED de 120 Hz tem proteção Gorilla Glass 5 se eu não me engano não sei se é Victus é isso mesmo Gorilla Glass 5 acabei de verificar ali para confirmar a informação então tem essa proteção Gorilla Glass 5 anti-risco anti-impacto mas todas as telas de aparelhos da Samsung que eu já testei aqui do A32 que tem essa mesma tecnologia o S20 FE e vários outros elas riscam da mesma forma então é essencial que quando você comprar o Galaxy A54 vocês coloquem uma película de proteção pode ser de silicone gel ou de vidro proteja de alguma forma porque ela vai riscar facilmente dependendo da forma que você utiliza dependendo do lugar onde você coloca o smartphone o que eu sei é que a construção dele esse aro dele aqui essa borda lateral é de plástico só que ela ultrapassa a superfície da tela então quando eu coloco o aparelho em cima da mesa ele não deixa a tela riscar facilmente vários outros modelos que eu testei aqui que não tinha isso riscava muito facilmente quando eu colocava aqui simplesmente na mesa que eu testo os meus smartphones então ela não riscou por causa disso não só por causa da proteção Gorilla Glass mas por causa da forma com que a Samsung construiu o smartphone então estou utilizando ele a esses 50 dias sem uma película de proteção não sei se vocês vão conseguir visualizar aí mas não tem película e não arranhou pessoal não arranhou um outro ponto que eu preciso comentar aqui com vocês sobre o aparelho é sobre o carregamento infelizmente a Samsung não foi generosa nesse ponto né a Samsung a Samsung a Samsung colocou um carregador de apenas 15 watts de potência para você recarregar um smartphone com bateria de 5000 você sabe que um carregador desse para recarregar uma bateria dessa capacidade vai levar umas duas horas aí para completar a carga é muito lenta a carga e o que é que eu fiz eu tenho aqui o carregador da Motorola de 30 watts só que o aparelho só suporta até 25 watts mas não há nenhum problema eu já recebi várias perguntas sobre isso se dá para você recarregar o smartphone com o carregador de potência superior por exemplo ele suporta 25 e eu coloquei para carregar com o carregador de 30 watts não tem problema nenhum pessoal porque o aparelho ele só vai recarregar com a potência máxima que ele suporta então mesmo o carregador sendo de 30 watts ele só vai receber carga até 25 watts então coloquei um carregador da Motorola que testei eu consegui completar a carga de 0 a 100 em 1 hora e quantos minutos 18, 14 minutos para ser exato estou colocando até a imagem aí para vocês verem então fica a seu critério você vai receber o carregador de 15 watts mas pode comprar outro separadamente para recarregar mais rapidamente o seu smartphone lembrando que o cabo eu também utilizei outro utilizei o da própria Motorola também então talvez esse cabo que venha com ele também você precise trocar não adianta você comprar só o adaptador e utilizar o cabo de dados que vem no aparelho que é muito fininho não é de carga rápida de 25 watts então tem esse detalhe então já se prepara para comprar outro carregador eu vou deixar até alguns links de carregadores que eu recomendo aqui tem muitos na Amazon tem muitos no mercado livre não precisa você comprar da Samsung um original da Samsung tem marca muito recomendada aqui que é a da Baseus da Ugreen tem o da Motorola você pode comprar o da Motorola original que é vendido na Amazon Brasil por exemplo tem lá de 20 watts tem de 30 watts também enfim está tudo aí na descrição do vídeo beleza? agora vamos falar de câmeras vocês sabem que o Galaxy A54 é muito poderoso em termos de câmera as fotos que eu consegui fazer com esse aparelho mano top demais top demais a câmera frontal principalmente porque eu consigo fazer fotos com a câmera frontal sem precisar fazer nenhuma correção de saturação de brilho ou contraste eu já consigo tirar foto ali no modo retrato e já subir diretamente para o Instagram não preciso fazer nenhuma atenção porque na minha opinião a foto que eu tirei ali está boa o suficiente para eu postar nas redes sociais então ok para as câmeras dele além disso você consegue gravar vídeos também em 4K em todas as câmeras isso é na câmera principal ultra granicular e na câmera frontal 4K a 30fps só tem também a terceira câmera que é câmera macro mas a câmera macro não permite gravar vídeos em nenhuma resolução é só para tirar fotos próximo ali do objeto você encosta a câmera e tira fotos bem pertinho eu não vejo muita gente utilizando eu particularmente não gosto também mas gostei das câmeras gostei também dos resultados que eu obtive com ela e está aí passando para vocês algumas fotos tem ainda a estabilização física apenas na câmera principal ou seja é uma estabilização mais eficiente se comparado a aparelhos da Xiaomi que geralmente vem com um estabilizador via software isso é legal para você gravar vídeos para os stories por exemplo porque a estabilidade fica a estabilidade da definição fica bem melhor que gravados em celulares comuns sem estabilização física mas isso é só na câmera principal a câmera frontal não tem eu só senti falta aqui de um recurso que só tem aparelhos que tem câmera telephoto não é o caso do Galaxy A54 porque dá para você fazer excelentes fotos se o aparelho tiver câmera telephoto você consegue tirar fotos no modo retrato utilizando a câmera telephoto de 2x velho o resultado fica animal eu fiz isso com o Galaxy S23 normal e olha só o resultado fica basicamente assim parecendo foto de cinema parecendo fotos feitas através de câmeras profissionais bom e essa é a minha experiência de uso com o Galaxy A54 5G durante esses 50 dias mano eu gostei bastante do aparelho claro que tudo que é construído pelo homem tem algum ponto negativo a gente falou dos pontos negativos aqui mas os pontos positivos sobressaem os pontos negativos então é um aparelho que eu continuo recomendando bastante tem também o A34 que é outro aparelho que chega perto ali do A54 é um pouco mais acessível para aquelas pessoas do corre que trabalha na rua precisa de um smartphone com certificação IP67 para tomar chuva eventualmente então é um aparelho que eu estou recomendando muito porque é o aparelho mais barato que você compra no Brasil resistente a água isso é o Galaxy A34 mas enfim qualquer outra dúvida deixa aí na seção nos comentários comente aí se você já comprou o Galaxy A54 comente aí o que você está achando do aparelho qual ponto positivo que você encontrou qual ponto negativo comenta tudo aí na seção dos comentários eu vou ficando por aqui um forte abraço e até a próxima e aí Obrigado.